Música 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 Para na minha frente rebolando a Tcheca Taca boneca Sarra capa Pica 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 Taca Vem com força na vara, cá jogando a tcheca Vem cá pirireca, cá pepeca, sarrando a boneca Vem cá boneca, vai cá boneca, vem cá boneca Vai cá boneca, cai de perna aberta com a pepeca Vem de perna aberta com a pepeca Pula na minha vara com a tcheca Vem cá pirireca, cá pepeca, sarrando a boneca Vem de perna aberta, cê de frente e de costa não interessa Só sei que eu vou te botar a beça Novinha vem relaxa e não estressa Vem daquele jeito caralho Vem com força na vara, cá jogando a tcheca Vem cá pirireca, cá pepeca, sarrando a boneca Vem com força na vara, cá jogando a tcheca Vem cá pirireca, cá pepeca, sarrando a boneca Vem de perna aberta Vem com força na vara, cai jogando a tcheca Vem cá, pereira é capa, capa é peca Sarrando a boneca, vai, vai Vem cá boneca, vai cá boneca, vem cá boneca Vai cá boneca, cai de perna aberta com a pepeca Vem de perna aberta com a pepeca Pula na minha vara com a tcheca Vem cá, pereira é capa, capa é peca Sarrando a boneca, vem de perna aberta Se é de frente, de costa, não interessa Só sei que eu vou te botar a peça Novinha, vem relaxa e não estressa Vem daquele jeito, caralho Vem com força na vara, cai jogando a tcheca Vem cá, pereira é capa, capa é peca Sarrando a boneca, vai Vem com força na vara, cai jogando a tcheca Vem cá, pereira é capa, capa é peca Sarrando a boneca, vem de perna aberta Vem cá, pereira é capa, capa é Vem cá, pereira é capa, capa é Vem cá, pereira é capa, capa é